Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com. O seu site de informação local. O restaurante, platô e entrada, equipamentos que compõem a primeira etapa da audaciosa obra do Parque da Bica, foram inaugurados na noite da última quarta-feira. O prefeito de Ipun, Henrique Sávio Pereira Pontes, acompanhado de vereadores, secretários, co-religionários, do prefeito de Hidrolândia, Afrânio Martins, e dos engenheiros Fernando Mendonça, Vinícius Marrocos e Célio Marrocos, do construtor e designer de Maguerra, além do povo em geral, participaram do evento, que marca a inauguração da primeira etapa desse que é um dos maiores parques temáticos da região. A nossa alegria, da nossa satisfação e da nossa emoção até, por estar inaugurando neste momento, a primeira etapa desse projeto audacioso da Bica, que é o restaurante. Queima de fogos, descerramento da placa, apresentação de gala da banda de música, discursos das autoridades e show da orquestra de sanfonas do Ceará, marcaram a inauguração da primeira etapa desse que é considerado um dos maiores investimentos em infraestrutura no município de Ipun. O presidente da AFAI, João Tomás Lourenço Dontim, representando a sociedade civil, disse aos presentes que a cidade de Ipun está de parabéns pela entrega dessa primeira etapa das obras. Não, é muito mais importante a nossa consciência do que um agente da cidadania ou uma placa ilustrativa dizendo não jogue o cigarro no chão, zebe pelo meio ambiente. Esta consciência inatura de que todo o ícone tem que preservar a natureza. Então, o mais importante do que placas e agente da cidadania é a consciência de todos nós. O prefeito, visivelmente emocionado, abriu o discurso agradecendo sua família, especialmente sua mãe, pela força e encorajamento nos momentos difíceis, enfatizando que ao entrar na política, sua maior satisfação é quando inaugura uma obra, principalmente desse porte. São momentos que marcam muito. Hoje comentava que eu estava sentado com o Timilto, ali em cima, já no final, você me perdoe que eu estou muito emocionado. E chegou o Pelé e não me lembro quem, isso é o ex, o atual e o futuro. E realmente, aquilo me tocou, porque o Timilto tem sido um grande pilar, junto com o papai e a mamãe. Nos momentos que a gente passa, vamos enfrentar a política, mamãe sempre dizia, meu filho saia disso, porque não compensa muito sofrimento, mas está aqui, mamãe. É por isso que eu estou na política, é por isso aqui. É para poder realizar e fazer pelo IPU o que o IPU merece. É para entregar ao povo IPU esse o que é do povo IPU esse. Porque eu aprendi a gostar e amar o IPU, desde o meu avô, Antônio Pereira de Farias. Depois veio o Timilto, que se dedicou 10 anos a esta cidade. fez aqui grandes obras, fez aqui grandes transformações, com muita dificuldade que tinha época, com muita, também muita perseguição. Eu me lembro, já conheci muitas vezes com o Timilto, ele também sofreu muito, ficou tão traumatizado que eles não queriam mais nem saber de política. Mas é isso, eu acho que o senhor também, quando passa no fórum, quando passa no Galvão, quando se lembra do prazer que esse povo, sempre do carinho que esse povo teve, o senhor vê o outro lado, vê o lado do carinho, vê o lado da realização. Então, é com um espírito de alegria, é com um espírito de gratidão a todas essas pessoas. Eu tenho certeza que o Vinícius esteve aqui, o toque também do seu pai, como diz o Totinho, porque este projeto tem o projeto, tem a cara do IPU. Este projeto tem a cara de quem nasceu e se criou aqui dentro do IPU. E isto aqui, meus amigos, não é 15% do que será o Parque da Vida do IPU. Saibam que isso aqui é apenas 15% do projeto. Um projeto que terá muitos outros equipamentos. Nós estamos abrindo o restaurante para que as pessoas já possam ir até acompanhando as obras. Música Música Música